Tá vendo aí meu filho? Olha galera como é o ser humano Eu comprei isso aqui agora Olha galera Os caras enchem de pedra Um ferro aqui As vezes o cara procura ser legal Chega aqui pedindo dois, três reais Até dez, eu arrumo, ele sabe disso Mas quando eles vão vender assim Eu não quero saber se você foi legal com eles não Infelizmente é o mundo que vivemos amigão Se a Consciência dele Não condena eles Não é a minha que vai condenar Tudo a gente entrega Naquele lado de cima Cedo ou mais tarde Nós sempre vemos a resposta, entendeu gente? Eu não tenho nada contra ele Não tem nada É muito lindo É muito lindo